Ai, ai caralho, ai aquele pique mesmo hein Ah, ela tá com a boca, tá com a boca seca E aí DJ Keres, tu é o brabo por quê meu bom? Vai, vai, porra Tá deixando a piranha com sede, tu é mau hein fi Ela é perfeita no que faz, vai novinha tu encosta Ela já vem seduzindo, rebolando toda prosa Então toma, porra, doba, porra, doba, porradão Eles catam, catam a buceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no gol Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grão Então vem, vem moreninha, vai comer essa jupa Ai, ai caralho, ai aquele pique mesmo hein Ah, ela tá com a boca, tá com a boca seca E aí DJ Keres, tu é o brabo por quê meu bom? Tá deixando a piranha com sede, tu é mau hein fi Ela é perfeita no que faz, vai novinha tu encosta Ela já vem seduzindo, rebolando toda prosa Então toma, porra, doba, porra, doba, porradão Eles catam, catam a buceta, deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grão Então vem, vem moreninha, vai começar a jupar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado